Fala galera, aqui quem fala é o Paulo, mano, trazendo um vídeo pra vocês, mano, aqui, mano, novamente de Tessiri, mano, estamos aqui finalmente, mano, mais um episódio, galera, eu vou tentar fazer dois episódios hoje, aí eu posto amanhã o sexto episódio, né, mano, então bora lá, mano, que hoje a gente vai dar uma remasterizadinha em algumas boites, então bora lá. Ó galera, já vai deixando o like aí, mano, pra dar um apoio muito grande pro canal, velho, hoje a gente vai estar finalmente remasterizando as coisas, então já aproveita, já deixa o like, se inscreve aí no canal, pra estar dando meu canalzinho aí, velho, que gravador, o nosso canal tá crescendo novamente, mano, né, novamente, por que que eu falo novamente? Porque eu já tinha um canal antes, eu já falei pra vocês sobre isso, num vídeo meio antigo, mas eu vou repetir. É, eu perdi um canal antigo, meu, né, que tinha mais de 350 subs, é, infelizmente, né, mano, fazer o que é? É impossível lidar contra hackers, né? Eu não tentei entrar em contato com o YT, mano, porque eu realmente não me lembro, eu vou tentar entrar em contato com eles, mano, mas o problema é que o meu canal foi excluído, ele foi excluído, é, mano? Logo após que eu perdi a conta, meu canal automaticamente ficou sem foto de perfil, e com um banner completamente preto. E depois, já era, foi-se embora, meu canal. Depois, se não me engano, acho que de um mês, assim, parado, eu lembro que eu tinha ganhado 30 subs nesse, nesse momento, eu tinha ganhado 30 subs, mano. Né, fiquei feliz, eu não sei, tinha ganhado 30 subs, mas aquela conta já não era mais minha, porque eu não podia usar, não podia nem sequer postar vídeo, cara. E, inclusive, eu deixei nos comentários, dizendo que, mano, eu troquei de canal, né, mano, porque não dava mais, porque não dava pra postar vídeo, porque eu tinha perdido a conta, mano. Não tava mais sob meu controle, né, a minha conta. Não tava mais sob meu comando, né, mano, aí, né, ficou complicado tudo. Vou fazer mais uma barraquinha aqui, mano. Filho, filho. Aí, tá bom. Aí, é, Gigi. Acho que um acampamento tá bom, mas não, não tá suficiente pra um defilho. Os defilhos gostam de muita coisa, não de uma só. Eu quero um acampamento grande, bem legal e top. Que merda. Eu sei que tá uma merda isso daqui, ó, eu falei que tá uma merda, mas tá tudo cheio. Então, vamos começar aqui, mano, colocando a fogueirinha. Já tá aqui no meu inventário. Vou fazer desse lado, vou fazer dois deles, mano. Aí é, agora a gente guarda a fogueirinha. Agora a gente pega aqui a wood, uma... Wood, né, mano? Uma toninha, né? Se não me engano, aqui eu dei dois blocos, né? Dois blocos, ok? Opa. Aí, dois blocos, tranquilo. Então, vamos lá. Um, 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 um. Aí, foi primeiro. Opa. Opa, aqui eu dei um. Não pode ser assim, não. Aê. Foi aqui. Então, como eu não consigo colocar aqui, eu vou colocar ele aqui. Três aqui. Aê. Tá dando certo. Tá dando certo, só falta um, então. Ai, agora tá certo. GG, mais um, mano. Aqui feito, véi. E aí, essa barrinha tá menor. Vamos aumentar ela, mano. Só pra não ficar feio, véi. Só pra não ficar desbalanceado também. Vou aumentar, acho que um bloco já tá suficiente. Só um já tá bom, eu acho, mano. Deixa eu pegar aqui, mano. Lovers. Branca. Um, dois, três. Aê. Top. Melhorou, mano. Agora ficou igual. O Dudo, vamos atualizar o mapinha, mano. Aí, mapa atualizado com sucesso. Deixa eu só aumentar um negocinho aqui, mano. Aê, tá perfeito. Não sei, eu gosto de ficar alternando assim. Mas eu sou meio chato, véi. Aí, eu acho que tá bom, mano. Vou fazer uma coisa. Aí, agora sim. Vamos atualizar novamente, que sempre é bom deixar o mapa na versão certa, né, mano. Aí, tá top, mano. O acampamento... Deu uma melhoradinha no futuro. Eu já falei que eu vou melhorar, mano. E eu lembro que tinha falado que eu ia melhorar uma outra coisa, que eu não tô lembrado. A Lula Brilhante ainda tá aqui. Eu acho que eu vou expandir esse negócio, véi. Eu acho que ela não tá gostando muito de ficar ali dentro, mano. E sabe, tá meio apertado, né, mano? Pra uma Lulinha fofinha. Que eu gostei, né, mano? É muito fofinha essa Lulinha, mano. Eu não vou falar que foi uma escolha muito ruim, né? Que o pessoal fez. Foi legalzinho. Só inútil, só isso. Mas é legalzinho. Pena que é inútil. Né? Pena que é inútil. Infelizmente. Mas eu tenho que um mob legal. Se é que eu posso dizer assim. Eita, peraí. Como que eu buidei errado? Quebrar aqui. Colocar água aqui. Tampar aqui. Ou eu faço a mesma coisa aqui. Quebrar aqui. Aí, GG. Aí, galera. Deu uma aumentadinha. Acho que agora ficou bom, né, véi? Um aquário maior. Agora ela tem mais espaço. A Lulinha. Brilhante. Eu não lembro o nome dela. Acho que é Lula Brilhante mesmo. Agora ela tem mais espaço pra se locomover. É claro que eu vou aumentar de novo no futuro. Mas tá bom por enquanto. Tá bom por enquanto. Olha essa casinha, mano. Eu não tô gostando. Eu não tô achando que tá faltando algo, mano. Tá faltando algo. Algo? Tô sentindo algo, mano. Que está precisando ser feito. Acho que eu tenho uma ideia. Sem vidros aqui. Vou fazer uma coisa, mano. Fazer uma continuação pra essa casa, né, véi? Fazer tipo um estoque aqui de trigo, tá ligado? Tipo um estoquezinho pra guardar trigo. Essas coisas, né? Essas paradas aí. Aí. Agora eu só preciso decorar, pra não ficar feio. Com pedra gulha. Então tá assim. É, não vai ser uma decoração. 10 barra 10. Meu Deus, que top. Mas também não vai ser tão merda. Agora eu vou fazer assim. Vou colocar até um bloquinho arranjado ali. Colocar o mesmo aqui. Aê. Deixa eu ver se o estoque... Eu vou fazer assim, mano. Enfim, eu pego aqui um trigo. Um estriguinho, tá ligado? Taco assim, mano. Não vai iluminar aqui, mano. Tão escuro, né? Tipo assim? Eu só ilumino. Mano, não sei. Aqui tá tão escuro. Aí, mano. Eu vou aproveitar que tá assim. E vou colocar essa terra aqui. Ok. Já falei no azar. Vou colocar um caminho de terra de novo. Aê. Melhorou. Vou tirar essa cabecinha de creeper. Que tá atrapalhando. Eu vou tirar esse andar aqui. Porque tá feio, velho. Esse andar. Essa madeirinha que eu coloquei. Eu não deveria ter colocado. Ficou muito feio. E esquisito, mano. E esquisito, mano. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Deixa eu atualizar o mapa. Top. Eu acho que eu vou aproveitar e vou expandir a plantação também, mano. Vou aproveitar e vou expandir a plantação também. Aí, tá bom aqui. Tá bom. Cadê a água? Ah, é verdade. Eu acho que nem tem. Aí, invadiu a água agora. Eu quero aumentar essa aguinha, mano. Aí, balde d'água. Aí. Agora eu abaixo um. Aqui. Quebro dois aqui. Aí. Aí. Agora sim, juju. Agora eu posso dropar. Eu pego o bloco de grama padrão. Aí. Que gi. Quebrar a cerquinha. Vou iluminar aqui também, né, mano? Vou pegar uma inchada e uma sementinha. Vai lá de netherite mesmo? Netherite? Netherite? Tanto faz. Tanto faz. Caraca, mas tão rápido assim, véi. Isso é louco. Mal comecei a plantar. Os trens já virou aqui, mano. Os trens já virou. Né. Olha, agora tá normal. Aí, GG. Agora sim, mano. Agora tá prontito aqui. Agora aqui tá oficialmente pronto. Vamos atualizar novamente o mapa. Vamos atualizar novamente o mapa. Aí, galerinha. Nós utilizamos já duas buides. E esse tempo não tá me incomodando. Esse... Esse... Sabe a barzinha de cima do templo, mano? Tá me incomodando por algum motivo. Vou fazer uma coisinha aqui. Rapidão. E vou colocar o barraninho liso aqui, mano. Não. Não aqui. Mas aqui. Aê. E aí. Ponto num bloquinho aí, GG. Tá bom demais. Tá bom demais. Aí, agora sim, mano. Colocamos um bloquinho extra, né, mano? Aqui pro templo também preciso... Acho que eu vou fazer isso no próximo episódio. Eu vou tá melhorando o templo. O slime sagrado aqui. E no futuro eu vou mudar, mano. Não vai ser mais o slime sagrado. No futuro eu vou... Eu prefiro expandir, mano. Deixar tipo um museu, saca, mano? Acho que eu já vou começar nesse episódio, mas eu vou terminar no próximo. Vou começar nesse episódio. Eu acho que eu vou fazer essa parte de alienito liso mesmo, mano. Porque eu adorei esse bloco, porque eu adorei esse bloco, mano. Não quero que seja tão pequeno também. Quero que seja assim, mano, grandinho. Ó, dois blocos aqui na terceira. Aí, por exemplo, assim. Aí, mano, a gente coloca aqui uma escadinha. Miscada. Prefiro de pedra e agulho. Mais bonita. Na minha opinião, vocês podem fazer de qualquer jeito. Né? Aí, vamos colocar aqui os pedra e agulho. E aí, GG. Deixa eu só ver o tempo do vídeo, que eu não quero que fique muito grande. Não que eu queira acabar logo. Mas, né? O vídeo é muito grande e não é o meu estilo. Acho que você ainda vai entender o que eu quero dizer. Ó, eu já vou aproveitar e já vou utilizar a nova plaquinha. Que é o Glow in the Frame. Que é iluminada. Pra mim não precisar iluminar, porque eu tô com preguiça. Aí, eu coloco aqui. E pego o sliminho. Na verdade, mano, eu acho que nessa época ele já tinha inventado o sliminho, né, mano? Então, vamos colocar o spawn sagrado da Glow Speed. Eu acho que eu vou deixar lá o negocinho do sliminho. Que foi a primeira coisa lançada no mundo. Eu acho que vai ser interessante. Na minha opinião. Vai ser interessante. Ah, eu adoro ver se eu mandei embora sem querer o item, mano. Eu vou fazer o chão, acho que depois, velho. Na verdade, eu acho que o chão, mano. Eu vou deixar... Sei lá, mano. Eu acho que o chão... Desci tijolo de pedra, acho que cai bem, né, velho? Não sei. Então eu esqueço. Depois eu decido. No próximo episódio. Eu decido no próximo EP. No próximo EP eu decido. Que vai sair amanhã, inclusive, viu? Então aguenta aí um pouquinho. Vai sair amanhã. Ai, galera. Esqueci de avisar no começo. Mas, galera, eu vou começar a variar. Ou seja, eu vou dar uma pausa na série. Por enquanto, eu vou dar uma pausa na série. É, eu vou dar uma pausa na série, infelizmente. Por um motivo em si, né? Que é, tipo assim, só tá tendo o T-Ciri no canal, mano. E eu sei que tem gente que quer conteúdo variado. Não só o T-Ciri, tá ligado? Então eu vou tentar aí tá parando um pouquinho de gravar a T-Ciri. Por mais ou menos uns três dias. Ou seja, três dias sem episódio novo. Aí sim eu vou começar a colocar episódio novo aqui mais pro canal, né, velho? Mas por que que eu tô fazendo isso? Porque, cara, realmente eu tô sentindo falta, né, mano? Do conteúdo variado que tinha no canal antigamente, né, mano? Antes de começar a T-Ciri. Né, velho? Então, né, mano? Eu acho que eu vou começar a variar um pouco o conteúdo sem ser só T-Ciri. Só T-Ciri. Mas, né, mano? Pra dar uma variadinha, né, velho? Porque só é sempre uma coisa, né, mano? Às vezes vocês vão enjoar de só uma coisa, saca, mano? Aí vai ter uma hora que ninguém mais vai ver. Porque a pessoa já enjoou daquilo, saca, mano? Nem vou fazer desse jeito. Acho que fica legal. É, galera, esse foi o vídeo mesmo. Mas ficou bem merda. Mas, ok. É, esse foi o vídeo mesmo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Muito obrigada quem assistiu. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. E...